Música Olhando assim é possível ver os montes de areia. Parecem muitos e são. Mas só vendo de cima dá para se ter a ideia real da dimensão do problema. Essas imagens aéreas foram feitas há oito meses. Música De lá para cá piorou. Nem toda ajuda foi suficiente. Aumentaram as ilhas dentro da represa do Ribeirão das Cruzes, que integra a captação de água em Araraquara. A vegetação também toma conta de boa parte dos 30 mil metros quadrados da área. Daqui saem 200 litros por segundo de água. E juntamente com as duas represas, representam até 30% do abastecimento da cidade. Mas toda essa sujeira que acumula aqui há mais de duas décadas, agora deve desaparecer. Música Começou essa semana o processo de desassoriamento da captação. A obra custará quase um milhão e meio de reais. E deve levar até três meses. A estimativa é que saiam daqui 25 mil metros cúbicos de material, como areia, lixo e outros detritos. A quantidade transportada é o equivalente a 4.200 caminhões basculante. Só que calma, esse processo vai ser mais simples. E não serão necessárias tantas viagens. E tudo, mas tudo já está definido pelo cronograma. Vai ser limpo a superfície, essa parte que é a vegetação que está acima da água. E em seguida, essa draga que você está vendo ao fundo aqui vai começar a sugar a areia e depositar lá em cima num tanque que nós temos lá em cima para poder fazer a secagem dela e depois a remoção. Para o coordenador do DAE, trata-se do maior trabalho já realizado por aqui. Uma época anterior, uma draga, o pessoal tentou coletar a areia para vender comercialmente. Mas a areia não era muito boa para isso, então ele abandonou. As dragagens antigamente eram feitas com aquela draga de lança. Então fazia só a parte lateral e nunca a parte do meio. Até 1990, havia 30 mil metros quadrados de lâmina de água. Atualmente, esse percentual é de 30%. A estimativa do DAE é que após a conclusão dos trabalhos, a água possa ser vista na superfície em todo o espaço. Na área mais próxima da bomba, deve chegar a 4 metros de profundidade, seguindo uma rampa, com um mínimo de 1 metro. O vereador Robert Valfrais acompanhou o início do trabalho. Uma conquista para ele, que pede o desassoriamento há 3 anos. Moradores, arredores, chacraflora, condomínios, falavam para mim que estava feio esse cartão postal, essa represa. Em 2002, eu comecei a conversar com o prefeito em relação a esse desassoriamento. Porém, a surpresa maior para todos, que ninguém sabia, é que não tinha dono isso daqui. Não era da Fazenda Três Irmãs, não era do DAE, não era da Prefeitura. Durante esse período, foi feito um trabalho técnico para verificar a profundidade da represa. Mas, sem dono reconhecido, a obra era impossível. Só depois da escritura ser finalizada, o projeto saiu do papel. Então, hoje, nós estamos realizando um sonho, né? De desassoriar. Eu acho que quem passar daqui dois ou três meses, vai ver como é que vai mudar a paisagem daqui. Se você tirar essa barragem, isso daí vai indo embora. Aí você perde o cartão postal, né? Que é essa cachoeira. Quantas vezes, quando criança não vinha aqui, o nosso banho era de cachoeira. Era aqui descer, depois descer rio abaixo. Então, eu acho que de Zassoriano vai ficar, realmente, um novo cartão postal para a Laquara. Se inscreva no canal.